Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22 Assessoria. O vídeo de hoje eu vou dar uma explicação aqui. Primeiramente, o motivo de eu ter sumido um bocadinho aí, não tá fazendo muito conteúdo, desde dezembro do ano passado e basicamente eu tenho feito muito pouca coisa em virtude dos trabalhos que tomaram uma proporção, graças a Deus, uma proporção boa e positiva nesse início de ano de janeiro. E como eu tô com pouca mão de obra, em virtude de eu não ter muita gente trabalhando comigo, eu tô muito empenhado, muito enrolado, mas é enrolado para o bem. E logo, logo vou tá liberado aí, novamente com a situação de trabalho estável, estabilizada e podendo fazer conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Mas o vídeo de hoje, eu venho comentar, dois dias atrás, saiu uma lista do número de armas registradas tanto pela Polícia Federal e tanto quanto pelo Exército, né? E o total do número de armas registradas no ano de 2021, né? Pela Polícia Federal foram 188 mil e algumas coisas assim, 188 mil, uns quebradinhos, né? E pelo Exército foram 266 mil armas. Só que existe a forma de se dar a notícia quando você quer dar a notícia de maneira correta e quando você quer dar a notícia de maneira tendenciosa. Em uma reportagem da Globo, fazendo o anúncio desse mesmo número de armas que foram registradas, eles colocaram um contexto todo atrás dessas informações, desses números, pra poder criar uma narrativa de que está se montando um exército de milicianos armados. Só que o número de armas da Polícia Federal registradas foram alguma coisa em torno de 155 mil na categoria do cidadão, que eu acho pouco, né? E 33 mil armas para os agentes de segurança que têm porte por prerrogativa de função. Isso a nível Brasil. E o número de armas registradas para atiradores, caçadores e colecionadores foram um total de 266 mil. Só, digo, retificando, o número de armas registradas pelo Sigma foram 266 mil. A gente não tem, isso são números absolutos. Então a gente não tem o que são armas para atiradores, caçadores e colecionadores e o que são armas para as forças militares, para os integrantes das polícias de todo o Brasil, porque está tudo englobado no mesmo patamar, no mesmo balaio. Então, só que a Globo, ela vinculou a notícia de maneira como se fosse um número absoluto. Até, eu entendo que é pouco. Se a gente tem uma população de quase 220 milhões de habitantes, então a gente está falando, hoje, o número real de armas registradas tanto na Polícia Federal quanto no Exército, acho que chegou a 2 milhões agora. Então, a gente não tem 1%, a gente não tem 1% da população armada, o que é bem pouco, né? Por isso que as decisões são tomadas de maneira tirana pelas pessoas que governam o país, que regulamentam o país e a população simplesmente fica olhando e observando e se comportando como uma ovelha, pronta para o sacrifício, pronta para o abate. Então, 1% só da população armada, isso não é nada, é muito pouco. É muito pouco, não é? E eu gostaria que a gente tivesse pelo menos uns 30%, 40% da população armada. Eu estou fazendo a minha parte todos os dias, divulgando a cultura armamentista, divulgando as coisas boas que a gente pode fazer com as nossas armas, as armas de fogo, não é? Porque todo esse período que os governos de esquerda comandaram o país, que eles ficaram à frente da nossa nação, eles sempre veicularam a imagem das armas de fogo a coisas ruins, a coisas que... a pessoas ruins, e você fazia sempre uma campanha envolvendo morte, botando sangue lá, botando aquela coisa. Quando a gente tem arma de fogo, e a gente pode fazer isso aqui simplesmente, que nem eu estou fazendo agora. Vim para o clube, porque eu estava com a cabeça quente, vim aqui, me distrair, dar uns tirinhos, né? Errar os alvos, como sempre, vocês sabem que eu não acerto porcaria nenhuma, mas isso é uma das coisas que a gente pode estar fazendo com as armas. Além de salvar a minha vida, que é a premissa inicial da arma. A arma foi criada para se defender e não para você agredir ninguém. Não para você sobrepor a sua vontade e a sua força sobre pessoas mais fracas. Não é nada disso. Isso aí é coisa de quem utiliza a arma de maneira errada. O cara que é um marginal, ele já é bandido, ele já é marginal, e vai utilizar a arma de fogo de maneira inapropriada. Aqui, pelo menos todas as pessoas às quais eu convivo e às quais eu lido diariamente, eles sabem que a utilização da arma é para a sua distração e para a sua defesa. É um esporte que eu gosto. É, infelizmente, é um pouco caro aqui no Brasil, mas é um esporte que eu gosto. E, enfim, é a forma que eu busquei para dar a utilização das minhas armas. Não precisa de uma narrativa dizendo que arma de fogo, se aqui eu vou matar alguém, você com um potente calibre .22 que derrubeu helicóptero, eu vou fazer uma chacina na rua, matando gente, matando escambar a 4. Então, não é dessa forma. Então, a Globo vem, todo o período que a gente tem de desarmamento aqui no país, exatamente desde 1998, quando o Fernando Henrique criminalizou o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, desde lá para cá, a gente vem sempre tendo retrocessos com relação à questão do cidadão de bem armado. E, desde 2018, 2019, exatamente, quando o presidente Bolsonaro entrou, que começou-se a ter uma luz no fim do túnel. E a gente vem vendo esse cenário sendo modificado gradativamente. Ainda não é o ideal. A gente tem muito o que caminhar, a gente tem muito o que trilhar, até que a gente chegue numa situação ideal, onde o cidadão de bem, de verdade, ele tenha o direito de se defender, defender sua família, defender seu patrimônio. Mas, a gente está caminhando para lá. E sempre a gente vai se deparar com essa situação que as pessoas que são contra, como a nossa Rede Globo, de fazer matérias desse tipo, desse gênero, tendenciosa, mostrando que tudo que é ligado à arma de fogo é negativo e é ruim. E eu estou aqui, eu sou a prova viva, para mostrar a vocês que isso não é verdade, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Estou me comprometendo, assim que possível, já voltar e restabelecer a rotina diária de gravações de vídeo, de estar trazendo conteúdos bons aqui para vocês. E, assim, a gente manter a nossa relação mais próxima, tá bom, galera? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.